Herdeiros ricos a gente já sabe meio que como funciona. Agora, quem é essa mulher aí de origem humilde, que se apaixona pelo ricaço e que eventualmente encomenda o assassinato dele e que acha que pode dar palpite na Gucci? Essa mulher a gente tem que entender muito bem. A gente tem que saber qual é a dela. Father, son and house of Gucci. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fepineda e no vídeo de hoje vamos falar de Casa Gucci. O filme acabou de chegar aos cinemas e traz aí um elenco absurdo, incluindo nossa querida italiana de Nova York, Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek, enfim, muita gente incrível abordando essa que é uma história real, né? Então estamos falando aqui de uma ficção inspirada em fatos reais. O filme tem direção do Ridley Scott e parte do livro Casa Gucci, mesmo nome do filme, e que foi escrito pela Sarah Gay Forden. Nesse livro, a autora relata a história da Gucci, conta como essa família italiana construiu um império da moda e também aborda, é claro, o relacionamento do herdeiro Maurizio Gucci com a Patrizia Reggiani e, eventualmente, o assassinato encomendado do Maurizio, né? A Patrizia encomendou o assassinato do Maurizio nos anos 90. O filme, é claro, toma algumas licenças aí pra imaginar a intimidade dessas pessoas, né? Agora, desses personagens e também mexe um pouco aí com a linha do tempo, achatando ou esticando pra contar essa história em pouco mais de duas horas e meia. Basicamente, o filme entrelaça a história da grife, a crise financeira e o relacionamento de Maurizio e Patrizia e eu gostei bastante. Mas, pra mim, ficou faltando um elemento uau e eu vou tentar explicar nessa crítica aqui, sem spoilers, o que foi que aconteceu. Se você é novo aqui no canal, te convido a se inscrever, clica no botãozinho vermelho que é de graça e também me segue nas outras redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, que eu tô sempre falando de outras produções que nem sempre ganham um vídeo aqui no canal. E agora, bora falar dessa história que, assim, é um novelão. At least it's my name, sweetie. Our name, sweetie. Casagucci se passe em sua maioria na Itália e foi feita aí uma escolha dos atores estarem falando inglês com um sotaque pesado italiano e algumas palavras soltas em italiano aparecem ali nos diálogos. No começo, essa escolha aí acaba incomodando um pouco, mas eu diria que em cerca de 15, 20 minutos a gente acaba se acostumando, que é justamente quando o filme começa a se aprofundar um pouco mais, é quando a gente começa a entender que a Patrizia sempre vai ser tratada meio que como uma intrusa por essa família riquíssima. E falando bem a real aqui, a gente pode até se incomodar, mas é difícil que fosse diferente disso, afinal a gente tá falando de uma produção norte-americana, né? Então eles usaram a famosa estratégia Terra Nostra, que a gente aqui no Brasil conhece muito bem das novelas. Muitas novelas usaram isso, né? De colocar sotaque italiano no idioma local e foi feito isso em Casagucci. E eu não acho que o sotaque pesa negativamente pro filme. Acho, inclusive, que acaba até se justificando quando uma boa parte da história se passa em Nova York. Dito isso, Casagucci pra mim são dois filmes em um. O primeiro filme é o da Patrizia Orediani, né? A origem dessa mulher, quem é essa mulher. E depois o segundo filme é o filme do Maurizio, que é ele fazendo história na ausência dela, ou pelo menos com ela um pouco mais distanciada dele. E, eventualmente, ela vai responder a essa história que ele está criando com uma vingança. Eu senti um pouco dessa divisão porque o filme optou por uma estrutura bem linear, o que pode acabar dando a sensação de filme lento pra algumas pessoas. Então, assim, ao invés dele montar um quebra-cabeça com esse filme, ele faz uma torre de babel desse caso, pra gente ver a história escalando até chegar no final, que a gente já meio que conhece. E é, sim, um filme longo, de cerca de duas horas e meia de duração, mas ele tem poucas cenas cortáveis, ele tem poucos excessos. Até algumas cenas que parecem dispensáveis a princípio, por exemplo, algumas em que a gente tem a Patrizia conversando com o Paolo, né? Que é o personagem do Diário de Leto, depois elas acabam sendo justificadas também. O começo do filme, aliás, ele tem um tom bem leve, que é diferente do que a gente vai ver depois, e ele serve bastante pra apresentar a personagem da Patrizia. E é super importante ter esse momento, porque, afinal de contas, herdeiros ricos a gente já sabe meio que como funciona. Agora, quem é essa mulher aí de origem humilde, que se apaixona pelo ricaço, e que eventualmente encomenda o assassinato dele, e que acha que pode dar palpite na Gucci? Essa mulher a gente tem que entender muito bem, a gente tem que saber qual é a dela. Por isso mesmo, eu acho que esse filme tem muito pouca coisa desnecessária. Pelo contrário, muita gente, eu acho que vai sair de casa a Gucci com a sensação de que, se este filme, na verdade, fosse uma minissérie, a gente teria muito mais detalhes, muito mais pormenores sobre todos os babados que envolvem a Gucci, que envolveram esse crime também. Mas eu acho que essa sensação tem muito mais a ver com o nosso consumo, ainda mais pra gente estar vivendo uma onda, né? Uma moda de true crime, e não que isso seja um demérito do filme. Eu acho que ao invés da gente pensar que a gente queria ver mais tempo dessa história, a gente tem que pensar se essa história fez o melhor que podia com o tempo que tinha. Pra mim, essa é a pergunta que a gente tem que se fazer sobre casa a Gucci. Vamos lembrar que essa trama, essa história, é uma tragédia anunciada. A gente sabe que um crime vai acontecer, e o filme também sabe que a gente sabe. Então, ao longo ali dos diálogos, né, a gente vai ouvir muitas frases que parecem meio frases feitas, assim, né, pra gente ficar pensando, olha só, falou isso, vai acontecer tal coisa depois. Olha só, fulano, não sei o quê. E é impossível a gente não assistir ao filme com esse viés confirmatório, né, procurando essas pistas do assassinato e do crime que vai acontecer depois. E é aí que nasce o problema de casa a Gucci, na minha opinião, e também a minha maior questão com o filme. Porque enquanto relato de um crime real, ele falha. E também como entretenimento, ele não chega exatamente aonde ele deveria chegar pra brincar com a expectativa de quem tá assistindo. Por exemplo, a gente sabe que a Patrizia Reggiani tem um tumor no cérebro e que isso foi usado na defesa dela, né, que ela teria cometido o assassinato porque ela não estava bem. E no filme, essa questão passa completamente batido. Por outro lado, quando a gente vai falar da questão do entretenimento, o filme não consegue ser esperto pra fazer com que a gente duvide que ela vai ser capaz de cometer esse crime. E seria legal brincar com isso. Porque a gente sabe o final da história. Então, tendo todo esse suporte de um texto de ficção, o carisma de Lady Gaga interpretando essa personagem, acho que foi uma oportunidade perdida. Ainda assim, casa a Gucci é um filme super interessante e a história real já era um baita novelão, mas o tom do filme fica ali no meio do caminho. Ele tenta agregar muitos fatos reais, condensando a timeline da história da Gucci. E ele tem um drama familiar muito bom e que também retrata muito bem a intimidade do casal. O Adam Driver e a Gaga têm muita química, mas ele continua com esse mesmo tom também quando ele vai tratar das questões da empresa. E assim, é claro que é uma empresa familiar e que as crises familiares interferem na empresa, lógico. Mas aí ele também não consegue atingir a seriedade que precisa pra falar do assunto, colocando mais números, mais dados, mais juridiquês, talvez. E aí acaba ficando meio infantil em alguns momentos. E isso também é acentuado quando a gente começa a perceber que o filme tem uma necessidade muito grande de pintar uma caricatura desses italianos. Então você tem personagens pedindo um cafezinho expresso o tempo inteiro. E não é que não seja assim, não é que italianos não tomem café, não é que as pessoas do sul da Itália não tenham alguns daqueles trejeitos que a gente vê. Mas me parece, às vezes, um exagero do argumento. Agora, tecnicamente, o filme pra mim é muito bom. Ele tem uma montagem clássica, mas ao mesmo tempo ele capricha em outros detalhes, né? A direção de arte, o figurino, a caracterização é excelente. E também a gente sente ali um cuidado especial na seleção das locações, porque só tem lugares lindos. E agora vamos falar desse elenco que, pra mim, é o maior destaque do filme, sim. Eu vou começar pelo Al Patino, porque pra mim ele segura qualquer parada. Mesmo no começo, ali, quando você ainda tá duvidando desses americanos falando com sotaque italiano, você ainda tá entrando no clima, ele vem e rouba a cena e te coloca pra dentro da história. No outro extremo, a gente tem a atuação mais comedida do Adam Driver, que tá muito bem. Pra mim, ele é realmente um dos melhores atores da geração. E está muito bonito, sim, nesse filme. Vamos esquecer essa história de galã feio aí, porque o homem é bonito, sim. Assista a Casa Gucci, que você vai ver que o homem é bonito. E ele traz muito essa coisa do riquinho, educado, mas que não pode ser arrogante e tal. E ele tem ali... Todos os trejeitos dele, italianos, estão lá mais guardadinhos, digamos assim. E que gera uma oposição ótima em relação ao trabalho físico da Lady Gaga com a sua Patrizia Arediani. A Gaga tá trabalhando muito bem e o sotaque dela é um dos mais puxados, digamos assim. Até porque ela traz muito essa coisa da pessoa classe média, né? São muito boas as expressões dela, os olhares dela e como ela vai mudando ali ao longo do filme também, em resposta a todo o drama que ela tá passando na vida pessoal. A gente vê que mais jovem, ela é mais espevitada, mais leve. E conforme ela vai ficando mais velha, ela pisa fundo, ela faz barulho com salto alto. Ela vai mudando bastante a postura dela. E temos também o nosso Jared Leto, que assim, tá bem caricato, funciona no filme, mas eu fico me perguntando, né, se a gente tirar ali toda aquela caracterização dele, o que é que sobra? Ainda assim, o personagem dele tem um pouco essa função de alívio cômico na trama. Eu só também não sei se precisava de tanto alívio cômico numa trama, que nem chega a ser tão pesada assim. Agora, falando em termos de premiação, com certeza todo o elenco aí chega, né, muito quente pra temporada. Eu tenho quase certeza que o Al Pacino vai ser indicado como ator coadjuvante. Acredito que a Gaga vai ser indicada como atriz também. Não sei se leva. A Dan Driver também deve ser indicado. Fico pensando um pouco sobre isso. E eu acho que, assim, no caso da Gaga, tem uma questão aí que a gente tem que levar em conta. Talvez pese muito o fato do próprio Caísma da Gaga jogar contra aqui nesse papel, porque em Nasce Uma Estrela ela tava interpretando uma cantora, então era muito tranquilo de comprar aquela ideia e ela trabalhou muito bem. Aqui ela tá trabalhando muito bem, mas a gente tá acompanhando aqui uma outra proposta. E a pergunta que fica é se as pessoas vão conseguir superar essa camada pra olhar a Patrícia e não a Gaga, né, na tela grande. Eu consegui ver a Patrícia. Agora não sei vocês. Conseguiram ver a Patrícia? Acham que a Gaga vai levar o Oscar? Vai ser a Barbra Streisand da nossa geração? Inclusive a Barbra Streisand que também fez Nasce Uma Estrela, né? Enfim, me conta aqui embaixo o seu palpite se você acha que a Gaga vai levar o Oscar e me conta também o que você achou de Casa Gucci. Manda esse vídeo pros seus amigos, pras suas amigas aí que tão querendo discutir um pouco mais sobre o filme e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!